Cláudio Fonseca Eu tinha mulher em casa Bonita de corpo de rosto Caradinha jo, mas o que fazia Mis manos não era de bem Nunca assumia o namoro Só me dava osso pra sobreviver Era a rainha do corpo e do fumo E a dona do cornoê E agora que tenho minha suposta feia Que minha mãe cuida Como ninguém é Vocês me aconselham pra lhe deixar Porque ela é feia e não sabe bem Falar português ela não é do bem Se não gostam dela vão ter que aguentar Mas a fé é minha A fé é minha Mas a fé é minha A fé é minha Mas a fé é minha A fé é minha Mas a fé é minha A fé é minha Ela me ama, me cuida também Sem dúvida ela é o anjo do bem Quem é você pra dizer na prova? Sim, a nossa amiga já deu a benção Para que nosso namoro descer Que chegamos até a fé é a fete Chega tem a ser, nossa amiga Nos deixam só namorare Nosso louvita nos cuiaare Se lhe feia quem ama sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Mas a fé é minha A fé é minha Mas a fé é minha Eu que lhe amo lhe curto demais O carinho dela me deixa na paz E o jeito dela é bonito e me traz Felicidade ela é demais Dizem que não temos nada em comum O que nos une é só o cumbu Na realidade só estava doé São todos lindos, mas não amores Mas a fé é minha Seu fé é minha Mas a fé é minha A fé é minha Manda fé em minha A fé em 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 minha Obrigado.